Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Digitech. Galera, hoje eu vou mostrar para vocês uma comparação entre essas três caixas aqui. A Lenox CA6000, caixa amplificada, que segundo o fabricante tem 1500 watts RMS de potência. A LG Exiboon, que no site da LG não consta qual a potência da caixa. E a Pyrebox 1000, que tem aí segundo o site JBL, 1100 watts de potência. Por que eu vou fazer essa comparação, gente? Vejam só. Se a Lenox 1500 watts RMS, se ela for 1500 watts RMS, realmente ela vai ser igual ou melhor do que a LG Exiboon. E também será mais potente que a JBL Pyrebox 1000, que tem 1100 watts reais de potência. Por isso eu vou fazer esse vídeo aqui para vocês terem ideia se realmente ela tem mais potência que essas duas caixas aqui. Vocês vão poder aí, né? Eu vou usar a mesma música para cada uma delas. E vocês poderão aí verificar se realmente ela tem mais qualidade e mais volume que as outras caixas aqui, tá gente? Mas, antes de vocês verem a batalha dessas três caixas de som, gente, não vai deixando aquele super like aqui no canal, tá bom? E também se inscreva aí para ajudar a gente, tá? Com toda certeza ajuda muito a fortalecer nosso trabalho, tá bom? E não deixe também aí de ativar o sininho das notificações, tá? E antes de continuar, também gostaria de agradecer a loja Atraente Móveis, que enviou essa caixa aqui, a Lenox CA6000, para a gente poder testar aqui, tá bom, gente? Se você mora na minha região, né? Vai poder comprar essa caixa aí, preço super em conta lá na Atraente Móveis, beleza? Então, bora aqui para a gente ver o som que essa caixa entrega para a gente. Bom, antes de iniciar o teste, a gente vai mostrar para vocês as principais características aqui da CA6000, tá? De 1.500 watts reais da Lenox, tá bom? Aqui é o painel dela, né? Bem bacana. Aqui em cima, achei interessante que ela tem aqui o porta-copos, né? Tá vendo? Cabe mais outro copo aqui. E aqui o local para você pôr aí o seu smartphone, tá bom? Os auto-falantes dela é de 12, tá bom? São dois auto-falantes de 12 e dois tweeter aqui, tá bom, gente? Ela realmente é bem imponente a caixa, né? Para ver que ela é até mais alta do que a Axibum e a Paribox, né? Então, ela é bem imponente aí. Apresenta aí realmente bem agressiva a presença dela, né, gente? Aqui atrás dela tem mais algumas configurações, né? Aqui atrás as entradas aqui, SA, né? Entrada auxiliar. E o botão liga e desliga tem aqui também dois dutos, tá bom? Vocês já lembram? São dois dutos aqui, né? Liga, lá embaixo são mais dois dutos e as rodinhas aqui para transporte, tá bom? Tem aqui essa alça aqui para transporte também, tá, gente? E alça lateral também para transporte, tá? Aqui. Bom, as outras caixas você já tem as informações aí no site, né? Só você dá o melhor aqui no canal, só você dá uma olhada. Tem bastante material sobre essas caixas aqui no canal, beleza? Tanto a LG XBOOM, quanto aqui a Paribox 1100 da JBL, beleza? Então agora vamos lá, vamos ligar a música, né? Vamos ver se realmente essa gigantona aqui tem aqui os 1500 watts RMS que ela diz no site, diz aqui na caixa também. Ok, então, gente. Vamos começar então, tá? Pela CA6000 da Lenox, tá? Vamos ver o que ela vai entregar de som para a gente. Eu já deixei lá o volume dela no último, tá bom? E vou aumentando aqui pelo celular, tá bom? A gente vai ver qual é a dessa caixa, beleza? Essa é a única música que eu consegui aí pôr no YouTube, gente, que não deu copo rádio, que o YouTube liberou para a gente postar, né? Já tentei várias outras aí, né? E não deu certo. Várias vezes já tentei fazer esse vídeo, né? Esse aqui que deu certo, beleza? Lembrando que os graves também estão no último ali, alguns também no último, tá bom? Então vamos lá. Agora o volume está mais ou menos no meio, tá, gente? Aumentar mais um pouco. Aumentar mais um pouco. Só bacana, gente. Tá bom. Último volume agora. Então é isso, gente. Esse é o som que você ouviu aqui da CA6000 da Lenox, tá bom? Caixa aí que segundo eles tem 1500 watts de potência RMS, tá bom? Então agora vamos testar ali a Exibon LG para vocês tirarem as suas conclusões aí, ok? Beleza então, gente. Agora vamos dar a LG Exibon, tá? Já deixei o volume no máximo ativado lá. Já ativei também o Super Bass, tá? Para você tirar a conclusão de qual delas é melhor, qual delas tem a melhor batida, tá? Vamos lá então. A mesma música, tá, gente? A mesma música, tá bom? Começando o volume baixo, depois vou aumentando, tá? Vou tentando ficar um pouquinho mais longe o microfone para ver se não estoura. E aí E aí Vá, vá, vá Transcrição e Legendas Pedro Negri O último volume agora, gente. Esse é o volume máximo. Esse é o volume máximo. E aí, o que vocês acharam dessas duas? Eu vou agora, então, a Pai de Box agora, para a gente fechar aqui essa batalha. Por enquanto, já deu para vocês perceberem o que a Exibon tem e o que a Lenox não tem no caso. Me parece aí, pelo menos que eu percebi, né, gente? Tem muito mais grave aqui a Exibon, né? E a qualidade também é melhor, né? Mas vocês decidem ver qual delas realmente é melhor para você. Agora eu vou ligar a JBL, né? Para a gente ver como ela vai se sair. Ok, então, gente. E para finalizar a nossa batalha, vamos agora para a Pai de Box 1000 e 1100 watts RMS, tá? Vamos lá. Começando também. O volume dela lá está no máximo, tá? Eu vou aumentar aqui o volume no celular, tá? Ela também está com o Super Bass ativo lá, tá, gente? Vamos lá, então. Realmente o gráfico da JBL acaba sendo mais, porque ela tem um alto-falante de 12, né, dedicado ao gráfico, tá? Tchau, tchau, tchau. Mais ou menos no meio do volume, tá, gente? Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. A Lenox ter 1500W RMS, ela daria um banho nas outras duas, na XBOOM e na JBL, né? Mas o que eu vi que não é isso não, né, gente? Mesmo tendo ali dois alto-falantes de 12, né? Que é a Lenox, mesmo com esses dois alto-falantes de 12, né? Não conseguiu aí bater de frente com a LG XBOOM e também a JBL Pybox 1000, né? Então, isso que é de 1100W de potência, né? Então, tire as conclusões de vocês aí e deixe aí nos comentários o que você achou dessas três caixas, né? E, né, o que você achou principalmente aqui da nossa caixa amplificada CA6000 da Lenox, que diz ter 1500W de potência RMS, beleza? Então, gente, já vai dando aquele super like aqui nesse vídeo, tá bom? E se inscreva para ajudar a nossa comunidade e nosso canal a crescer, que fortalece bastante a gente, né, gente? E também já ativa o sininho das notificações, beleza? Então, um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.